Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manda à Justiça Federal investigação sobre oito pessoas envolvidas na ação contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O Ministério Público Federal entrou com o embargo de declaração após o recebimento da denúncia contra o governador afastado em fevereiro. Naquela ocasião, a Corte Especial decidiu pelo desmembramento do processo e pelo envio dos autos referentes a oito investigados para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, mantendo no STJ apenas a parte relativa ao Wilson Witzel, o único com foro por prerrogativa de função no tribunal. Nos embargos, o MPF questionou a decisão de desmembramento e defendeu que todo o processo ficasse na Corte Especial e caso não fosse atendido, que subsidiariamente a remessa fosse feita para a Justiça Federal no Rio de Janeiro e não para a Estadual, como determinou o STJ. Ao analisar o caso, o relator ministro Benedito Gonçalves disse que apesar dos argumentos do Ministério Público, não há como manter em julgamento no STJ pessoas sem foro por prerrogativa de função. Porém, o ministro acolheu o pedido de remessa dos autos dos demais investigados à Justiça Federal, levando em conta a afirmação do MPF de que os elementos de prova que deram origem à investigação contra o governador afastado tiveram origem em outras ações em andamento na Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro. Na mesma sessão, a Corte Especial rejeitou embargos de declaração de Wilson Witzel contra o recebimento de denúncia. Legenda Adriana Zanotto